Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá, ouvintes e telespectadores do Agroemfoco. Depois das chuvas e enchentes que destruíram parte do Rio Grande do Sul em maio e que provocaram enormes prejuízos também para os agricultores daquele estado, os municípios estão se articulando através da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, com o objetivo de reconstruir o estado. Somente depois de passar do momento mais crítico, foi possível avaliar as perdas e os desafios no meio rural, com as inundações e o excesso de umidade, além das dificuldades no escoamento da produção. Nesse levantamento das perdas e da situação atual dos moradores atingidos, é hora de acionar o estado para colocar em prática as políticas públicas que foram criadas, como o auxílio-reconstrução, crédito rural e as soluções para o escoamento da produção. Uma interessante medida emergencial adotada foi a permissão da comercialização intermunicipal de produtos de origem animal, provenientes de agroindústrias registradas nos serviços de inspeção municipal, sim. Essa inteligente autorização, que deve ser prorrogada, permitirá que os produtores possam continuar vendendo seus produtos em todo o Rio Grande do Sul, amenizando, assim, um pouco dos problemas de renda daqueles sofridos agricultores. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos.